Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Coisa boa, coisa boa. Estamos caindo com o mestre já. Daí eu escolho você. O bom é que vocês não atiram, né? Aí, desculpe, desculpe, desculpe ali no canto. Ah, o cara está me vendo? Eu vou pular a SWAT, vai tomar no cu dele. Vai tomar no cu dele, eu vou pular a SWAT. É o saco, filho. É nada, mãe. Os caras já terminam o mito, pô. Não tem como estar caindo com mais um. Os caras estão messes e nós estamos platinos, pô. Aparecei em si, né? Ô, amigo, ninguém acerta tiros. Mas em um aqui. 23, o jogo travou. Vai se foder, m3. Ah, vai daí, cara. Nem cheguei a abrir aqui, né? Passou um fundo A, passou um fundo A. Aí, tem água, cara. Escada, escada. Matei. Smoking grenade. 90, 91. 2 bases. Double kill. Vamos ver? Ah, respalha, respalha, respalha. Matei o 90? Melty kill. Eu estou caindo, cara. Está dando uma vez. Aqui é o bug do jogo, né? Ultra kill. Let's go, Florent. Smoking bomb. Foco no buraco. Vai. Não, está dentro da base. Boa, mãe, cara. Cuidado com seus olhos. Caralho, muito galã. Que graus. Ah, tem um punch deles. Um Luke. Fire in the hole. Ah, mãe, tem um lá, caralho. Mais um aqui. É desgasta! Corre no bravo! Granada! Cuidado com os seus olhos! Comeu, comeu a corredora! Lógico que comeu, o cara me deu capa já Essa arma de longe parece que eu não perdi não Sem baradinho É 50 Agua! Fica! Vai pro piloto! Tem corrente, um punch também Smoke aqui pra mim, mano! Smoke aí! Smoke a ponte aí que ele tá no meio da fumaça Espalho vai subir aqui Põe, põe, põe Eu não vejo Deixa que eu troco, mano Escada, escada, escada Entendi, entendi Fogo no buraco Fogo no buraco! A bateria aqui tá bom né? Foi não Fogo no buraco! Fogo no buraco! Passou o fundo A, passou o fundo A1 Falei, velho, falei que o cara tava na água, velho Pô, mas é só que... Falei pra te jogar a rua, você tá com a água, velho O cara só faz a mesma coisa, cara Para de ser burro, mano Pelo amor de Deus também, velho Agora eu entendi porque vocês não ganham camp É tomando um cu Pô, consegue perder ranking que o cara faz a mesma coisa sempre, cara Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Cuidado com a Bang! Fumaça! Plantar na A Ganada! Eu tô com a Tasha, Yuda Ele vai pegar a porta 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 Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Não vou chutar um todo torto Não tem o que fazer, mano Pra jogar O que que tava, mano? Ele vai pegar a porta Ele vai pegar a porta Temer quinto Ele vai pegar a porta Ele vai pegar o meu peito É sério Que bom Temer, cara Temer, temer A e-c-a-c-a-c-a Então é o que é? Que bom Foi bom Grave! Grave! Voltar na fé! Odeu! Odeu! Mas já foi, já cara! Abre o dano 1! O cara que é o homem Abre o dano 1! Abre o dano 1! Abre o dano 1! Fumaça! Ah, ela subiu aqui na terra! Abre o dano 1! Bomba plantada na base A! Granada! Não vi, mano! Tá com o resto aqui! Flash! Missão cumprida! Fica quantos anúncios, mano! Manda tudo! Manda tudo! Ganhar bem com o Gogoboy! 300 por noite! Vamos lá! 1! 3! 3! 4! 1! 2! 3! 3! Passou no canubia, vai passar a canubia lá Eu tô com uma rovinha, tô com uma rovinha Eu tô com uma rovinha Eu tô com uma rovinha Eu só morri por um rovinho também Não tem que fazer não Só dá capa de rica E? E? Dois trochas O risco venceu essa batalha Granada Pegar a alfa de safada O risco O risco O risco Vai 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 Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações Ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Basear Oi? Falei que não preciso te achar Basear Fumaça Mas o cara não é pra um teclado não Moleque O ataque O que é? Eu dei um drone Ah gente Aventa o ataque Deixa eu cortar Minha costa já Tipo Meu Deus Sai Falei Vamos. Vamos! Peguei! Peguei! O que está acontecendo? O que é que é? O que é? O que é que é? Ai, eu vou ficar feliz Mocê E aí E aí E aí E aí Uma bomba cortada na base A. Não se tornei! Estão comprida! Passa um ataco, 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 um shot dentro. Da hall! Se for me atrapalhar, nem sai da base. Granada! Já sobeu muito sacra, é, é, é. Para de travar, jogo do caralho! Flash! Novo A! Jogo do caralho! Aboja! Aboja! Aqui. Você está atacando. Você está atacando? Tchau, tchau, tchau! Escrevendo o meu inimigo! Viu o brasil? Tá já. Tá esperado, é 99 mil. Vá para terminar! Hein? Exatamente 99 mil. Escrevendo o seu! o cara não é ainda caralho cara não é possível meu Deus foi bem ainda bomba no alvo B esinato o que é mas ela nos plantas Ah, passou o 2A, 2A. Taca o 2, taca o 2, taca o 2. Três taca, três taca, três taca. Morreu o 2.000. Taca aí também, velho. Taca aí também. Taca aí também.